Um espaço criado para que empresas da cidade exponham seus produtos e serviços, com apresentações culturais, desfile de moda. Foi neste ambiente que a Unifenas montou o seu stand, para mostrar para o Fenas o que ela tem de melhor em interagir com a comunidade. A gente busca pela interação, uma interação que é possível tirar uma foto com o nosso garoto propagando Rogério Flauzino, que a gente consegue também linkar com as mídias sociais, é possível fazer inscrição, é possível um contato direto com o coordenador de curso, então assim, é uma interação universidade e comunidade. Eu estou aqui muito contente, e aqui o stand da Unifenas está muito bonito, muito alegre. A Unifenas é uma cidade que tem vocação para o serviço, vocação para o comércio, vocação para a saúde, uma vocação muito nobre e muito difícil você construir uma vocação para a educação, por exemplo. Em dois dias de mostra ao Fenas, no stand da Unifenas, houve tempo para tirar fotos, para participar de promoções, para conhecer as tecnologias 3D e a lousa eletrônica. Curiosidades à parte, o evento foi uma oportunidade para apresentar aos visitantes do evento organizado pela Associação Comercial e Industrial de Alfenas um pouco mais do que representa a Unifenas para a cidade e região. A universidade faz um trabalho excelente com todas as escolas, na parte social, muito importante para a nossa superintendência. A Unifenas ensina dentro do campus e ensina fora do campo. Ela tem uma extensão fantástica, de muito louvor, de muita satisfação para uma cidade como a Ufenas, ter a Unifenas prestando esse serviço, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida do cidadão Alfenesse, do cidadão mineiro e brasileiro. Seja no vídeo institucional ou ao vivo, os coordenadores e professores dos cursos da universidade estiveram presentes o tempo todo da Mostra Alfenas. A importância é que a universidade pode mostrar, através dos coordenadores, poder orientar as pessoas de toda a estrutura, todos os cursos, graduação e pós-graduação. Se nós formos observar o Mostra Alfenas, é a oportunidade das pessoas verem o que Alfenas tem de melhor. E, inconfundivelmente, uma das coisas que a Alfenas tem de melhor é a universidade. Concurso nas mais diversas áreas do conhecimento, a Unifenas não pode ficar de fora. A Unifenas, como a universidade da região, a maior universidade da região, então ela, estando presente para a gente, engrandece o nosso evento. Na conversa com uma das coordenadoras do curso de medicina, Thaisa teve a certeza de que seu futuro profissional será como pediatra. Eu fiquei mais apaixonada, sabe? Eu tinha algumas dúvidas, sabe? Em relação a entrar, as matérias que envolviam, alguns complementos. E ela esclareceu as dúvidas. A presença da universidade na 5ª Mostra Alfenas foi marcante não apenas para mostrar à cidade a força dessa instituição de ensino superior, mas um local de encontro em que egressos falaram do orgulho em ter estudado na Unifenas. Pelo padrão que a gente tem lá na Universidade de São Paulo, a gente vê que os professores aqui na Unifenas exigiam muito mais da gente do que a gente exige dos alunos na USP hoje. Um bom conselho para o aluno da graduação é ele, durante a graduação, procurar fazer todo tipo de estágio possível e imaginável. Se você pudesse dar um conselho aos alunos que estão estudando hoje Direito na Unifenas, qual seria? Estudem! Aproveitem a oportunidade e o que a Unifenas traz para vocês. Estudem muito, que no final vale muito a pena. Doutor Fernando, como foi estudar na Unifenas? Nós somos em quatro, eu, minha esposa e meus dois filhos, todos nós formamos na Unifenas. Minha esposa formada em Biologia e meus filhos também em Direito. Para quem pretende estudar na Unifenas, eu recomendo com toda certeza. Minha esposa formada em Biologia e 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 minha esposa form